Aliás, foi isso que milhares de pessoas fizeram ontem à noite aqui em Porto Alegre. Aproveitaram uma experiência única, que só quem estava lá pertinho pode descrever. E o Jornal do Almoço estava. A repórter Roberta Saliné foi uma das milhares de fãs que voltaram no tempo ao som de David Gilmour, numa das estrelas aí da banda Pink Floyd. Hoje é dia de rock e bebê! Hoje é dia de rock e bebê! Ah, os fãs! Eles conseguem definir o ídolo em poucas palavras. O cara é o cara. Quem conhece, sabe. E quem está aqui conhece muito e gosta demais. Tanto que as camisetas eram quase obrigatórias. Nelas, um passeio pelos discos e fases da banda. Essa é uma camiseta muito linda do Pink Floyd, na sua formação clássica. Turnê de 73. Isso aí é muito lindo. Eu achei linda a tua camiseta. A tua também é muito bonita. Muito obrigado. É um sonho que se torna realidade, é muito bom, vai ser o máximo. Quase faltam palavras. Faltam muitas palavras porque a emoção é muito grande. O perfeccionismo do David Gilmour, para quem gosta de música bem tocada, é... nem precisa entender, tem que aproveitar. E agora a gente está fazendo o que muita gente está louca de vontade de fazer, é entrar no show. Vocês estão doidos para entrar, é isso? Isso. Voltindo. Contando os minutos. Contando os minutos do David Gilmour. Importante garantir a segurança, né? Tem que revistar. Tá, tá. Quanto mais perto, mais emoção. Tudo é rock'n'roll, né? Tudo é música boa, tudo é Pink Floyd. Agora a gente já está aqui, ó, bem pertinho, dentro do gramado, e falta uma hora para o show começar. Foi aqui que eu conheci o Jorge e o Bruno, pai e filho, apaixonados pela banda. É uma coisa que te passou na tua vida, que tu tem essa liberdade de dizer e de te emocionar com carinho, com a lembrança fantástica daquilo que tu vivesse. E isso não tem preço. Conheci também a Lucy e suas duas câmeras fotográficas. Se uma falhar e terminar a bateria, tem outra de reserva. E mais a cabeça. Talvez, talvez essa seja a lembrança mais preciosa, né? A dos olhos e do carinho. Com certeza. Gilmour, Gilmour, Gilmour! O público pediu e Gilmour, pontualíssimo, como um bom britânico, atendeu. No palco, um senhor de cabelos brancos, com a energia de um garoto, um talento na guitarra, um ícone do rock. O show teve músicas do novo disco, mas em alguns momentos foi possível voltar no tempo, como nessa música, um dos grandes sucessos do Pink Floyd, Wish You Were Here. A espera para esse show faz de muito tempo. Aliás, eu passei a vida toda esperando por esse show, né? Não foi só você, Fernando. E se o Gilmour cantou Wish You Were Here, que traduzindo, quero dizer, como eu queria que você estivesse aqui, agora toda essa galera está pensando. A gente estava, Gilmour. A gente estava. A gente estava, Gilmour. A gente estava, Gilmour. A gente estava, Gilmour.